Música O que você está fazendo no meu quarto, Ana? Trabalhando Trabalhando? Estou fazendo? Estamos gravando O que? TikTok Eu acho que você vai ficar bonita com o novo visual O que? Não Uma camisa do Brasil Não acredito Você tem uma camisa do Brasil? Não, primeira vez Não acredito Deixa eu ver se tem uma minha também Não acredito Eu tenho uma Eu também Deixa eu ver se eu acho a minha Essa camisa do Paraguai? Sim Cadê o seu celular? Esse aqui está Deixa eu ver o meu Instagram Meu Instagram É o meu É dela Eu comprei para a gente na Copa Para a gente Ah, por isso que você está procurando a sua É Não achou? Estou procurando, vou achar Não acredito E será que vai ser para mim? É Obrigado, doutor Nada E aí E se tu para por aí Eu tentei cortar aqui Para quê? Para deixar mais corta Porque está sujo Deixa eu ver Deixa eu ver Nossa, ele vai ligar não Nossa Vamos passar o tiktok assim Sim Olha como fica Não acredita Olha isso Pluto 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 Quando eu era moleque História, pai Tem história aqui que o senhor falar para você Toda a guerra que ele foi Segura aqui Trata a mulher que ele comeu aqui Não, não E quando a gente não tinha nada Olha aí, ó Isso ele estava muito shapeado Certeza E cortou tudo E como era que tu ficava o teu guru lá Vai, faz aí Mostra aí Aí, ó Aí, ó É assim É, é sério Pegou no braço já era E a gente treinava para poupar tempo Sem ideia Amigo, ó, gente Porque ele costurou isso Ele, é? Meu Deus do céu Tem umas aqui, é, mano Isso daqui ele deveria Ó, isso daqui ele deveria Estar lá e rasgou E ele deu um nó Aqui também deu um nó Rasgou É assim Quando rasga dá um nó Caraca Aí, galera Quem é do Olha essa, Nara Tem outra aqui, ó Tu se lembra Quantas bocas tu beijou Com uma camisa dessa? Quantas eu tentei, mano Não é só Essa daí está bem bonitinha Florianópolis Florianópolis Ele foi Nara, acho que eu vou pegar de volta O que eu te dei Fez parte da minha vida, mano O que você vai fazer? Olha, Nara Eeeeeee Não, diga assim Dada é dada Já deu Caralho, meus netos vão ver isso Arrasta Carnaval de... Da cidade do meu primo Olha, ela está tirando Meu Deus Ela ia tirar Olha isso Olha isso, vale fodido Ah, daí vai, tia Bom Caralho Dez anos atrás, pai Era o que eu tinha Eu não tinha dinheiro Mas eu tinha Eu ia meio carente Não, mas é que É porque é tipo assim Quando eu era perrada também A gente juntava dinheiro Pra ir pra isso É uma vez no ano É Então era tipo 2011, ó É tipo como se fosse Um ano novo Não é isso? Caraca, mano Oxi, Seriguela É, não É meu bloquinho, é Onde é isso? Meu bloquinho Meu bloquinho é Fortaleza, Toguro É não Sim, Fortaleza No tempo da Copa Teve meu bloquinho Eu fui Você estava lá? Sim, estava lá, sim Aham, eu tenho uma camisa dessa Tinha uma dessa e uma verde Sim Caraca E quanto cortou a camisa? É uns cento e pouco Mas era dinheiro, mano Nossa, muito dinheiro, quanto isso? Tambuí É, e tem coisa que é Que é dois mil Mas isso aqui era muito dinheiro Na relta Não, mas naquele tempo Era muito dinheiro 2012? Caraca Meu Deus Muitas guerras foram travadas Olha aí, ó Meu bloquinho também, né? É não Quantas guerras foram travadas aqui, né? Quantas almas foram salvadas aqui? Tem muitas de 2010 Como assim? Fala, mas não chega Jorge Matheus, cara Gente E você tem três? Bloco de raça Toguro Eu tenho três de 2010 Teve três no ano É que foi a época do carnaval, né? Mas aí Ficar na boa fora de época Cambuí Caralho, mano Isso aqui faz parte Uma bandana Caralho Olha esse preto aqui Olha a preta Ai, que linda essa preta Onde que é isso aqui? Não sei, não São Miguel Cheira Que? São Miguel RN São Miguel RN, ó RN De Natal Grande noite Passado Tu já foi pro Carnaval? Ele foi pro Carnaval, amigo Então Sério? Carnaval Carnaval É tudo É tudo É tudo É com a folha também A gente beija na boca Parece tudo Foi pro Icó Foi pro Icó também, já? Foi É perto? Do lado Quantas guerras foram travadas aqui, velho? Caramba Acompanha as postagens aí do Instagram Do canal Tamo no Nordeste Tô aqui em Fortaleza Tô finalizando o vídeo pra vocês Que legal Tamo na praia de Fortaleza As barraquinhas praia do Acho que aqui é praia Beira Mar Eterna saudades da minha mãe, né, mano? Tava falando com meu pai Logo menos da tarde aí Meu tio Parte pai E meu pai tá em Fortaleza também Ele tem alguns negócios aqui Ele com o meu tio E A gente tava falando, né? Meu pai tá acompanhando algumas stories meu Ele comentou Ah, filho Você postou lá que sua mãe não tinha camisa Vai achar que ela era pobre, não Ela era simples mesmo Às vezes eu dava dinheiro pra ela E ela dava pra os parentes E Às vezes eu ficava sem entender Então, mano, minha mãe era tão foda Que às vezes meu pai, né, ajudava ela Em alguma coisa Ela pegava o dinheiro e dava pra outra pessoa Ô, dona Amélia, né, né Faz falta, vela Pra caramba Dói É uma coisa que Né Dói muito E As poucas roupas que ela tem Tá em casa Eu nunca dei nada Nenhuma roupa Da minha mãe pra ninguém, sabe É Realmente Eu ficava zoando ela Então Tudo que faz parte dela Tem um valor sentimental, sabe Né Então, mano Eu gosto da Nara É uma pessoa pura Ela me mandou a mensagem agora Falando que o pai dela Viu o Rios Que a gente fez junto É Uma pessoa muito pura Muito Muito É, mano Diferente de todas as pessoas Que eu já conheci Diferente de tudo Diferente de todas as meninas Que eu já conheci Me relacionei Ela é Realmente Uma menina Muito Mano Pureza, velho Muito pura Meu coração Gosto muito dela E com certeza Eu teria um togurito Com ela, mano Com certeza Eu teria um togurito Com ela Então É isso Narita Eu gosto dela muito Pura, mano Ela é uma menina pura Vou ajudar ela Em tudo que ela precisar Inclusive Vai ser um vídeo Que a gente trollou ela, mano A gente trollou ela Eu dei um celular pra ela Pra ela fazer uma rifa No Instagram dela Porque ela Ela tem uma multa Não sei explicar qual foi É Porque eu falei Nara Você resolve com o meu advogado E Pra eu não Então o meu advogado Eu tô de assistência pra ela Porque eu não consigo Hoje Tipo Fazer Dar atenção Pra Pra esse tipo de problema E deixar os outros problemas É Junto Antigamente eu conseguia fazer isso Mas aí eu Eu vi que não Então eu deleguei O meu advogado Pra tomar conta disso Então Tá tudo certinho Não deixei ela na mão Né Então É Ficou um valor de 10 mil reais Pra ela pagar E eu falei Nara Dei um celular pra ela Na trollagem Acho que é a Yarla Que fez essa trollagem Então mano Tamo junto Fideliza no like Fideliza no comentário Deixa o like Fideliza E você que é do Nordeste Indica algum influenciador Aí do nordestino Tamo junto Nice Vamos lá Vamos lá Vamos lá